Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciana e vamos para mais uma aula de ciências. Então, separa lá o material. O seu caderno ou as folhas de papel, o seu lápis de escrever, o seu lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. Ela separa lá esse material. O seu caderno foi cara assim? A data, pergunta para um adulto, a data de hoje, pula uma linha, aula 30 de ciências, pula mais uma linha e escreve o tema da aula de hoje. Características da terra. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas anotações. Música 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 Fizeram as anotações certinho no caderno de vocês? Música 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 para nós e produz luz pronta. Planetas são os astros que giram ao redor de uma estrela. Então, o exemplo de um planeta, o planeta Terra. Então, ele gira em torno de uma estrela, que no caso é o Sol. Expliquei para vocês também que a Lua é chamada satélite natural. Por quê? Porque ela é um astro que gira em torno de um planeta. Então, a nossa Lua é satélite natural, pois ela gira em torno do planeta Terra. Comentei com vocês também, gente, que os asteroides também são corpos celestes, também são astros pequenos, se comparado ao tamanho de um planeta, e ficam ali orbitando perto do Sol. E que os cometas também são corpos celestes pequenos, e eles se deslocam perto do Sol. E eles são compostos de rocha e gelo. Por isso que quando eles estão se aproximando ali do Sol, esse gelo derrete e eles fazem essa cauda, formando assim essa cauda tão característica dos cometas. Os meteoroides são corpos celestes de pequeno porte, que quando entram na atmosfera, são conhecidos também como estrela cadente. Lembra que algum de vocês talvez tinham dúvida o que é uma estrela cadente? São meteoroides. Então, quando os meteoroides, eles entram na camada da atmosfera, que vocês já vão entender o que é a atmosfera da Terra, esses meteoroides, eles se aquecem, tá? E também formam essa cauda, tá? E quando eles estão passando por esse processo, eles são chamados de meteoros. As estrelas possuem luz própria, vocês já sabem disso. Por isso que elas são chamadas de astros luminosos. Já os planetas e os satélites naturais, são chamados de astros iluminados. Eles não possuem luz própria, eles têm que ser iluminados pelo astro luminoso. Entendido até aqui? Então, passamos ali rapidamente por tudo que a gente estudou na aula passada. Eu pedi pra vocês, na aula passada, fazerem um desenho de qual local do planeta Terra nós moramos, aonde será que a gente mora, tá? Vocês perceberam que eu trouxe aqui, né, um globo do planeta Terra pra gente estar estudando e vocês aprendendo um pouquinho mais sobre o planeta Terra. Então, presta atenção lá, gente. O planeta Terra. Mas pra gente falar sobre esse planeta tão importante para nós, primeiro eu vou contar a história dele, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho a história dele, como que ele se formou. E depois a gente vai falar sobre as características, tá? Então, presta atenção lá. Como a Terra nasceu? Como será que ela nasceu? Estamos muito acostumados a viver na Terra. E para nós, parece que ela sempre existiu. Mas isso não é verdade. Em algum momento, mais ou menos, há 4,6 bilhões de anos atrás, nosso planeta se formou. E como a Terra nasceu? Essa foi a pergunta enviada pela leitora Ana Beatriz Coutil Megia. Para contar essa história, a gente precisa voltar muito, mas muito mesmo no tempo. Antes de existir, o nosso próprio sistema solar. Responde a geógrafa Tânia Maris Pires Silva, coordenadora do Planetário da Universidade Federal de Santa Catarina. Existia, naquele tempo, uma grande nuvem de poeira e gás e uma enorme região do espaço. Esses pedaços de pedra espacial colidiram e se uniram pela força da gravidade, que atrai os objetos entre si por meio da interação de suas massas. Conta a pesquisadora. Quando os pequenos pedaços começaram a se unir por causa da gravidade, formaram uma nuvem de pedras espaciais, que começou a girar. Nesse processo, o material mais denso foi ficando no centro da nuvem e o restante jogado para a periferia. A grande quantidade de matéria que ficou no centro originou o sol. E a matéria que foi jogada para a periferia formou os anéis. Cada anel deu origem a um planeta. Completa o geofísico Éder Molina, da Universidade de São Paulo. Resumindo, o planeta Terra, como os outros planetas do sistema solar, se formou a partir de pedaços de rocha que sobraram após a formação do sol. Graças à ação da força da gravidade. Ela foi fundamental para a formação do universo e continua sendo muito importante na transformação dele. Encerra Tânia. E aí? Entenderam um pouquinho o que aconteceu? Então, existia uma grande quantidade de poeira. E essa poeira, gente, foi formando ali o sol e também formando os planetas. Incluindo o nosso planeta Terra. Então, agora, nós vamos fazer uma atividade. Observem lá a imagem. Nós temos quatro imagens sobre a sequência de acontecimentos de formação do nosso sistema solar e da Terra também. Essa sequência está bastante embaralhada ali. Então, vocês, gente, vão pensar qual foi o primeiro acontecimento, qual foi o segundo, qual foi o terceiro e qual foi o quarto. Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem organizar ali essa sequência de acontecimentos e eu já volto. e eu vou dar um tempinho igual a minha vida. Vamos lá. 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 Então, estão pesquisando se outros planetas do Sistema Solar tem água, mas, por enquanto, o que a gente sabe é a Terra que tem água em condições que os seres vivos precisam. Presença de gás oxigênio. Nós respiramos o gás oxigênio e outros seres também precisam do gás oxigênio. Então, a presença do gás oxigênio a gente só encontra aqui no planeta Terra. A capacidade de reciclar o gás carbônico. Lembram lá da aula que a gente falava sobre a fotossíntese? Então, as plantas precisam do gás carbônico para poder produzir o alimento para elas. Então, também, a presença do gás carbônico é bem importante. Solo, gente. Então, nós temos um solo que vai ser o tema das nossas próximas aulas, que é bastante rico em nutrientes, por isso que a gente consegue plantar os alimentos que a gente precisa se alimentar. Outros animais também precisam do solo. A posição que ela ocupa no Sistema Solar. Lembra que eu falei que essa informação era muito importante? Então, a posição que ela está, ela é o terceiro planeta mais próximo do Sol. O que isso permite, gente? Que a gente tenha uma temperatura suficiente, boa o suficiente, para que tenha vida aqui. Então, a temperatura média do planeta é de 14 graus, mas varia dependendo do local que você está ali no planeta. Mas essa temperatura média de 14 graus é o que permite que tenha vida. Então, estão estudando os outros planetas, para ver essas condições de vida em outros planetas, mas até onde a gente sabe. Vida, da forma que a gente conhece, é só aqui que a gente encontra. Certo? Continuando. Vocês lembram que durante várias vezes nas nossas aulas de ciências, eu contei para vocês que os cientistas, eles buscam classificar, tá? Então, classifica os animais, classifica as plantas, para facilitar os estudos. No planeta Terra, não é diferente, tá? Então, existem algumas classificações para facilitar o estudo. Então, no que diz respeito, a parte externa do planeta Terra, a parte de fora do planeta, ela é dividida em litosfera, a biosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Lembrando que você não precisa decorar essas informações, tá, gente? Esses nomes, eu vou explicar cada um deles para vocês, mas vocês não precisam decorar. Então, começamos pela atmosfera. Na aula passada, já começamos a falar. Nossa, os meteoroides, eles atravessam a camada da atmosfera. Mas o que é essa camada da atmosfera, professora? Está ali, gente. Observem a imagem do planeta, tá? E essa camada que envolve ali o planeta Terra. Essa camada é a atmosfera, tá? Então, corresponde a uma camada gasosa, uma camada de gás, que envolve todo o planeta Terra. Ela é formada por gases, cuja função é proteger o planeta da radiação solar emitida, manter a temperatura média e impedir que a Terra seja atingida por fragmentos de rochas. Então, observem, gente, o quanto a atmosfera é importante, tá? Então, na atmosfera vão ficar os gases, né? Principalmente o gás oxigênio, que a gente utiliza para a respiração. O gás carbone, tá? Também nos protege da radiação do Sol. Quantas vezes eu já comentei com vocês, né? Que a radiação... O Sol tem uma radiação que é boa, né? Mas tem uma radiação que é um tanto quanto nociva. Então, a atmosfera protege dessas radiações nocivas. E também, né? Para conseguir manter a temperatura média aí do planeta. Então, a atmosfera é bastante importante. E também, durante as nossas aulas, nesse trimestre, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a atmosfera. Outra parte importante é a hidrosfera. Hidro, gente, vem de água, né? Então, hidroginástica, ginástica na água, na hidratação, tomar água, tá? Então, a hidrosfera corresponde aos oceanos, mares, rios, lagos e também às águas subterrâneas. Todas muito importantes, né? Para os seres vivos. O planeta Terra, muitas vezes, é chamado de planeta água. Porque a sua superfície é coberta por cerca de 70% de água. Então, por vezes, ele também é chamado de planeta água. Outra camada muito importante é a biosfera. O que é a biosfera? São os seres vivos que habitam o planeta Terra. Então, também faz parte dos estudos. Entendido até aqui? Então, vamos para a próxima parte, gente. Nós falamos sobre a estrutura externa da Terra. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura interna dela. O que será que tem lá dentro, hein, gente? A respeito da parte interna do planeta Terra, ela é dividida, gente. Encrosta, manto e núcleo. Mas, para vocês entenderem um pouquinho melhor, nós vamos fazer um experimento. Estamos na aula de ciências, vamos fazer um experimento. Para a gente conseguir fazer, gente, a gente vai precisar desses materiais aqui, tá? Vamos precisar de massinha de modelar, tá? Eu coloquei algumas dicas de cor ali, tá, gente? Porque fica mais fácil para compreender. Então, massinha de modelar verde, vermelha, laranja. No caso aqui, eu não vou ter a laranjada, eu vou usar a branca. Marrom, amarela e azul. Barbante ou fio dental. Palito de dente. Papel e lápis. Tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem esse material. Marrom, amarela e azul. 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 Separaram o material? Eu já separei o meu aqui, tá? Então, massinha de modelar, o barbante, né, ou o fio dental que a gente vai usar, o palito de dente, no caso eu não tinha palito de dente, mas peguei um outro tipo de palito, tá? O papel e o lápis, tá, gente? Porque a gente vai fazer algumas plaquinhas assim. Então, como que vai ser feita essa atividade? Presta atenção lá. Então, nós vamos fazer, gente, diferentes tamanhos da massinha de modelar, tá? Então, com a massinha verde e vermelha, vocês vão fazer bolinhas pequenas. Com a laranjada ou branca, que é o que eu vou estar usando, e a marrom, vocês vão fazer bolinhas médias. E com a massinha amarela e a azul, vocês vão fazer bolinhas grandes, tá? Então, vocês vão fazer esse formato diferente das bolinhas. Depois, gente, vocês vão pegar a bolinha vermelha e cobrir com a massinha laranja ou branca, tá? Depois disso, vocês vão pegar a bolinha marrom, vocês vão abrir ela, fazer, deixar uma camada bem fininha, tá? E vão cobrir essa bolinha branca ou, né, ou no meu caso ali vai ser a amarela. E depois, gente, nós vamos fazer, tá? Vamos cobrir também com a massinha azul, tá? Por cima ali da marrom e vamos fazer os continentes e os oceanos. Então, eu vou fazer essa atividade aqui com vocês. Então, vamos fazer o experimento? Então, observe que a professora já deixou um pouquinho, né, mas já montadinho. Então, primeiro a bolinha vermelha, bem pequenininha, tá? Depois, como eu comentei com vocês, eu não tenho, né, a laranja, então eu usei a branca, não tem problema. Então, eu abri ela, vou colocar a bolinha aqui dentro e vou fechar fazendo outra bolinha. Tá? Faço uma outra bolinha. Ok? Agora, gente, eu vou pegar a amarela. E coloco aqui dentro também. E vou fechar todos os lados dela, vou cobrir toda a parte branca. Ó lá, fiz outra bolinha. Ó. Ok? Agora, eu vou pegar uma camada fina da marrom. Lembra que eu comentei com vocês da camada fina marrom. Tá? E vou colocar a bolinha amarela aqui dentro. E também vou cobrir tudo. Vou deixar nenhum espacinho do amarelo. Cobrir tudo com o... Com a massinha marrom. E fecho a minha bolinha. Tá? Então, agora fiz a bolinha marrom. Agora, gente, eu vou pegar a azul. Certo? Pego aqui a azul. E também cubro... A minha bolinha marrom... Com a azul. Cobro tudo certinho. Esse azul, gente, vai representar os nossos oceanos, nossos mares. Tá? Então, fechei aqui o azul. E por último, eu vou pegar o verde. E vou fazer os continentes, que a gente chama. Então, observe ali no... Depois vocês vão observar no desenho. Vou fazer aqui os continentes. Então, observem no planeta Terra que existem os continentes. Vocês já vão entender um pouquinho melhor o continente. Então, olha como que ficou o meu planeta Terra. Tá? Então, esse aqui é o meu planeta Terra com massinha de modelar. Acabou o experimento? Não, gente. Porque agora vocês vão ver a parte interna. Como que ficou a parte interna? Como que eu vou fazer isso? Com o meu barbante ou com o fio dental, eu vou cortar. E olha lá, gente. Olha que interessante. Observaram? Como que ficou? Então, você pode fazer essa experiência na sua casa. Aí, com os palitinhos, a gente vai colocar lá o que é a crosta, o que é o manto e o que é o núcleo. Tá? Então, eu vou colocar lá a parte do núcleo, que é a parte de dentro. A parte um pouco mais externa, que é o manto, que é a parte amarela. E a crosta, que é a parte mais externa aqui do nosso planeta Terra. Tá, gente? Olha que interessante que ficou a minha atividade. Que bacana, hein? Gostaram de fazer essa atividade? Fazia aí. Aonde nós vivemos no planeta Terra? Eu não respondi essa pergunta ainda, né? Perguntei na aula passada e ainda não contei pra vocês. Nós vivemos na crosta terrestre. Tá, gente? Que é a parte mais externa do planeta. Então, a crosta é a camada superficial da Terra. Ela é conhecida por ser camada rochosa, onde pisamos e desenvolvemos nossas atividades cotidianas. Ela abriga biomas, animais, cadeias montanhosas, entre outros. Sendo a mais importante, então, para os seres humanos. Tá? Então, nós vivemos na crosta terrestre. Também na crosta são encontrados os continentes, as ilhas e o fundo oceânico. Observem, pessoal, que este aqui é uma representação do planeta Terra. Tá? E nós temos a representação que está ali na imagem, que é em formato de mapa. Tá? Nós vivemos na crosta terrestre. E nós habitamos toda a crosta terrestre. Tá? Nós não vivemos só na parte de cima. Nós habitamos toda a crosta do planeta. Tá? Nos locais que tem os continentes. Mas, como que a gente não cai? Fica a pergunta aí, hein? Nós, aqui no Brasil, vivemos no continente, pessoal, da América do Sul, para quem não sabe. Tá? Então, nós temos ali o continente da América do Norte, América Central e América do Sul. Tem também a Europa, a África, a Ásia, a Oceania. Tá? Então, nós vivemos ali na América do Sul, para quem não sabia essa informação. Então, encerramos o assunto sobre crosta. Agora, a gente vai descer um pouquinho, tá? E vamos para o manto. Tá? Então, abaixo da crosta, onde a gente vive, tem o manto. Quem é ele? O manto é considerado a camada intermediária entre a crosta e o núcleo. É nessa camada que encontramos a parte viscosa da estrutura terrestre. Conhecida como magma, que pode chegar a 2.000 graus Celsius. Professora, o que significa isso? Pessoal, a água, quando ela está fervendo, ela já queima, né? Se a gente encostar nela, ela já queima. Ela ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, graus Celsius é para a gente representar a temperatura. O nosso corpo é a 37 graus Celsius. Imaginem, gente, 2.000 graus Celsius. Será que é muito quente? Mas calma lá! Depois do manto, nós vamos para o núcleo da Terra. O núcleo é a camada mais interna da Terra e é subdividida em núcleo externo e interno. Estudos apontam que a camada é composta basicamente de níquel e ferro, que a gente chama de nife. E a temperatura do núcleo, gente, pode chegar a 5.000 graus Celsius. Muito quente, né? O núcleo externo é líquido e viscoso e envolve o núcleo interno, que é mais sólido. Ambos são responsáveis pelo campo magnético da Terra, que nos ajuda a direcionar pontos cardeais, bússolas, por exemplo. Então, tem uma função bastante importante, o núcleo. Agora vem a pergunta. Vocês já entenderam onde que a gente vive. Mas, por que não podemos viver no manto ou no núcleo da Terra? Por que a gente não pode viver nesses locais? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho. Eu vou dar um tempinho para vocês. Pensaram aí um pouquinho? Por que, gente? Por que será que a gente não consegue viver? Então, tem uma série de coisas que não nos permite viver no meio da Terra. Uma delas é com relação, principalmente, à temperatura. E vamos para a nossa última atividade. Então, anotem lá. Eu expliquei para vocês sobre a superfície, sobre os continentes. E eu quero que vocês pesquisem sobre o que são terremotos. Terremotos tem a ver com esse assunto. Depois de você pesquisar o que são terremotos, pesquise o porquê não temos terremoto aqui no Brasil. Por que será que não acontece terremotos aqui no Brasil? E outra pergunta muito importante. Se moramos na superfície, se moramos aqui na crosta, por que não caímos da Terra? Expliquei para vocês que a gente consegue morar, né? A gente mora em todos os locais aqui da crosta terrestre. Mas por que a gente não cai? Eu quero que vocês pesquisem essas informações. Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!